Esta é mais uma que vocês não estavam à espera Mala, bazuca, vai, machina, building A dica é gulo A mulherada pira porque nós marca gol No início foi difícil, mas o jogo virou Vindo, vivo, 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 vivo Sérgio 7 marcou um, vivo, 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 vivo Tipo nem mais marcando um, vivo, 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 vivo Seu cabelo é marcou um, vivo, 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 vivo Malabrada, marrando Eu te aconselho que os pés não te revelam Não vivo, as de joelhos não os diga se atropelam É para correr, é para isso que as pernas chevem Palhares não competem com o progresso do teu Xemena Que façam uma fusão entre o Bufão e o Ter Stegen Qualquer homem cai quando o chute do flow é go, go, go Se tenho haters, quero que eles sejam Que sou uma mistura do Ronald e Grognation O mano não tá pronto pra aceitar o meu sucesso Acipo o segundo plano do mano é que eu travesso o meu acesso Tá no reflexo, tu tão em clex Mistura de pele e a Zebra neste universo Ficas perplexas com as dicas TNX Tua falta de atitude é senão que a gente não compete Do mesmo sexo, hipoteticamente com a cantada Mas mano tu traz da bala na rede A mulherada pira porque nós não cagou O início foi difícil Mas o jogo virou Virou Oh, go, go, go CR7 marcou um go, go, go Tipo Neymar marcando um go, go, go Zoukabela marcou um go, go, go Malabara marcou um go Para que eu esteja em Haters, para que eu esteja em Inimigos, para que eu esteja em Vida do Entertainer Pai Caustagem Pai Caustagem Inimigos Pai Caustagem A mulherada gosta Vai! Assim, assim Rebora bum 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 Rebora bum 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 Com a bunda no chão, com a bunda Não chão, com a bunda Rebora, Rebora, Rebora Rebora, Rebora Tchau, 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 tchau Portugal, pa' golo, pa' Brasil, pa' golo, pa' Angola, pa' golo, pa' Abu Verde, pa' Golo, Da Guiné, pa' golo, no sabe quem, dobro, Santo Me, pa' golo, pa' golo, golo. Grazie.